da série de transtornos que parecem narcisismo, mas são completamente diferentes quando a gente avalia a prática, para falar hoje sobre o transtorno desmórfico corporal. Como que a gente diferencia, então, o transtorno desmórfico corporal, uma distorção da autoimagem que a pessoa tem, uma obsessão com certas partes do corpo, do transtorno de personalidade narcisista, né? Então, para a gente entender um pouquinho melhor como que é esse transtorno desmórfico corporal. Primeiro, a pessoa vai ter uma deturpação da autoimagem dela, uma constante insatisfação com o próprio corpo. Por exemplo, quando a gente pega a anorexia, o transtorno alimentar da anorexia, é comum a pessoa, independentemente do quão magra ela esteja, ela sempre vai se ver como gorda e vai achar que ela está feia por estar gorda demais. Ela tem esse olhar autodepreciativo e essa distorção da autoimagem. Existem pessoas que praticam musculação, por exemplo, que elas vão crescendo o corpo dela e elas continuam extremamente insatisfeitas com isso. Acabam se comparando com outras pessoas, até não lembro agora o termo técnico para isso, mas é também uma distorção da imagem que faz a pessoa ter um olhar autodepreciativo e que não é realista sobre o próprio corpo dela. Então, a gente tem essa característica. Só que quando a pessoa tem o transtorno desmórfico corporal, quando ela tem uma obsessão com partes específicas do corpo, ela acaba adotando rituais de compensação que infelizmente lembram um pouco das características que no senso comum são atribuídas ao narcisismo. Então, imagina, se a pessoa tem uma obsessão com o cabelo dela, ela está sempre insatisfeita, talvez ela seja aquela pessoa que faz inúmeros procedimentos para melhorar a aparência do cabelo, que está sempre dando ênfase para isso, sempre se comparando, sempre insatisfeita, fazendo comentários autodepreciativos, mesmo que ela esteja com o cabelo perfeito, acima da média e tudo, ela está sempre muito preocupada com isso. E essa constante insatisfação com o corpo, esse olhar quase de competitividade, infelizmente, vem sendo, no senso comum, atribuído a uma pessoa narcisista. Outra coisa, quando a pessoa tem acesso à condição financeira que possa fazer procedimentos estéticos, a pessoa que tem o transtorno desmórfico corporal, ela acaba sendo aquela pessoa que faz inúmeros procedimentos estéticos para corrigir pequenas assimetrias que são imperceptíveis. Só ela acaba conseguindo perceber aquilo e ela dá uma proporção muito grande para isso. Então, o transtorno desmórfico corporal nada mais é do que aquele olhar que a pessoa tem autodepreciativo, aquela quase uma catastrofização mesmo. Ela amplia muito possíveis assimetrias no próprio corpo, possíveis imperfeições. E ela parte do princípio que todo mundo terá um olhar muito crítico, um olhar julgador em relação a essas características e ela não se sente segura. Então, ela acaba tendo esse ritual de constante investimento para que ela corrija essas, entre aspas, imperfeições que ela possui no corpo dela. E como a gente diferencia isso do narcisismo? Porque a pessoa com o transtorno de personalidade narcisista eventualmente pode ter o mesmo comportamento. Assim como a pessoa com o transtorno desmórfico corporal pode gastar muito tempo, energia, dinheiro, pode se esforçar muito para corrigir essas possíveis imperfeições, a pessoa narcisista também. Qual é a principal diferença, né? A principal diferença é que, por ser um transtorno de personalidade, a pessoa que ela é narcisista, ela vai ter um padrão mais amplo de comportamento. Então, ela vai ter o comportamento dela voltado para diferentes áreas da vida. Então, nos relacionamentos afetivos, no trabalho, na vida pessoal, ela vai ter sempre esse olhar de grandiosidade e competitividade. Segundo, no transtorno da personalidade narcisista, obrigatoriamente a pessoa não tem empatia. A pessoa tem um prejuízo muito importante na empatia. Talvez ela até consiga ter, eventualmente, uma leve empatia, mas a empatia tende a ser prejudicada. Ela é incapaz de perceber o sofrimento do outro, de se preocupar com isso, de adequar o seu comportamento. Em relação ao sofrimento e à expectativa do outro. A pessoa com o transtorno de esmórfico corporal, pelo contrário, ela pode ter a empatia. Inclusive, ela pode ter até uma dependência emocional. Uma propensão a essa dependência. E outra característica. A pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, ela faz tudo buscando, obrigatoriamente, receber bajulação. Receber admiração especial. Receber o olhar especial das pessoas. Já a pessoa que tem transtorno de esmórfico corporal, ela acaba sendo quase indiferente a isso. Porque ela está tão convicta do seu desvalor, ela está tão preocupada com o próprio corpo, que ela acaba quase que não respondendo muito bem a elogios e validações. Ela até se sente bem, ela até busca a opinião alheia, especialmente se ela tiver um traço da personalidade mais voltada para a dependência também. Mas ela não vai ficar plenamente satisfeita com isso. Não é isso que ela quer. Ela quer é ela corrigir a distorção da imagem dela. Ela precisa que ela própria se sinta bem. Ela consiga corrigir a sua imperfeição. Aquilo que ela considera de defeito no seu corpo. Então, enquanto a pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista vai ter esses rituais, de repente, para ganhar atenção, admiração, poder, status e tudo mais, a pessoa com transtorno de esmórfico corporal, além de ter uma postura mais evitativa, de não querer chamar tanto atenção, ela faz isso apenas para aliviar os seus pensamentos de cobrança. Não por coincidência, algumas pessoas até classificam esse transtorno como um transtorno do espectro, do transtorno obsessivo compulsivo. Porque é como se esse ritual de busca por perfeição, de correção das assimetrias, fosse uma compulsão que a pessoa tem, que é a resposta das obsessões, do pensamento obsessivo, do pensamento intrusivo de defectividade. Então, essa é a principal diferença. Espero que tenha ficado claro, mas caso vocês tenham dúvidas em relação a isso, tenham mais interesse para entender melhor o que é o transtorno de esmórfico corporal, por favor, deixe aqui nos comentários que eu posso abordar com mais detalhes esse tema aqui no meu canal também. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.